Pacientes que procuram hospital de base para exames clínicos recebem um papel com a seguinte informação, falta reagente. Já na semana passada, uma paciente havia denunciado a falta de um reagente em exame que detecta câncer. A secretaria prometeu que até a última sexta-feira tudo estaria resolvido. Graças ao tio, o Silene finalmente conseguiu fazer o exame num laboratório particular. O teste custou 106 reais. Eu liguei para ele, pedi ajuda e ele pagou para mim. Na semana passada, a repórter Raquel Porto Alegre tinha mostrado a dificuldade desta paciente de levar o tratamento contra o câncer adiante. Ela já tirou uma das mamas e agora, de 3 em 3 meses, precisa repetir esse exame com um nome curioso, de CA153, para saber se o tumor está voltando. Mas falta o reagente específico para o teste na rede pública. E foi por isso que eu bati na porta do meu tio. E eu não quero continuar fazendo isso. Eu queria que eu fosse atendida. Como eu fui no começo? Como no começo eu consegui fazer meus exames para fazer minha cirurgia? Eu fiz tudo lá dentro. Porque de repente agora não tem mais nada. Ninguém consegue nada lá dentro. E não é mesmo simples para os pacientes que procuram um hospital de base, o principal da rede pública. Nos últimos dois meses, nem exames corriqueiros, como o de urina, puderam ser realizados por falta de reagentes. Exames de sangue simples, como indicadores de hemossedimentação, importante nos casos de doenças inflamatórias e autoimunes, de triglicerídeos, que é a gordura que circula no sangue, e de testosterona, o hormônio masculino, também não estão saindo por causa do desabastecimento. Nos laudos que chegam às mãos dos pacientes, como este emitido no dia 25 de agosto, onde deveriam aparecer os indicadores, há somente a informação de que falta reagente no momento. A Secretaria de Saúde não deu uma data precisa de quando vai repor os reagentes. A justificativa é de que o material ainda está em fase de compra emergencial, processo que deve, escute bem, deve ser concluído até o fim dessa semana. Enquanto isso, os pacientes se perguntam onde procurar atendimento. A gente fica sem ter o que fazer. Aqui, onde é que eu vou? Se eu sair daqui, eu vou para cá ou outro hospital? Esse aqui já é o melhor. A gente se sente muito humilhado, como se fosse um cachorro jogado aí dentro, para que Deus mesmo que tome a conta, porque ninguém socorre a gente na hora que a gente mais precisa ali dentro. Ninguém. Bom, a resposta que a Secretaria nos enviou é a mesma da semana passada. A compra emergencial está sendo feita e os reagentes devem chegar ao hospital de base até o fim de semana. Sobre o reagente para o exame de câncer, a informação é que está em processo de compra emergencial, e depende de análise da Procuradoria-Geral do DF.